Chegou tubarão, bebê, o predado dos paredões E sou empírica na voz do tubarão, papá tem tudo, tem paredão, é papai, aumenta o número 62 Inconsequentemente ela não sai da minha cabeça Fico pensando nela, só pensando besteira Maria, Mariazinha, eu não vou de brincadeira Maria, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Lá não pode isso, vivo desde a nobecheira de você Não jogando o dia, tu na roda, tu vai Você está ligando o dia, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Lá não pode isso, vivo desde a nobecheira de você Não jogando o dia, tu na roda, tu vai Você está ligando o dia, não vai E aí, Eric CD, o diferenciado do YouTube Isso é o tubarão, papá tem no paredão, papá tem no paredão, tá ligado, né? Tá ligado, né? Inconsequentemente ela não sai da minha cabeça Fico pensando nela, só pensando besteira Maria, Mariazinha, eu não tô de brincadeira Maria, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Lá não pode isso, vivo desde a nobecheira de você Não jogando o dia, tu na roda, tu vai Você está ligando o dia, Mariazinha, você não sai da minha cabeça Lá não pode isso, vivo desde a nobecheira de você Lá não pode isso, vivo desde a nobecheira de você Não jogando o dia, tu na roda, tu vai Você está ligando o meu maluco Falou carreira do Hulk, gol, putão, sanduio, pressão E o outro vão assustar, vamos juntem Divulga a nós